Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. É uma carta pastoral, mas nós vamos tirar ela para a fé. Nós estamos falando, eu prometi que todo dia que subia aqui eu ia falar de fé. Então nós vamos falar de fé. Por que falar de fé? É falar da palavra de Deus. E falar da palavra de Deus é trazer uma confiança inabalável no coração de cada um. É a fé que nos faz vencer. E tem muito mais gente que venceu, que foi mudado, transformado. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Desde que eu passei a ler a Bíblia, foi um dos primeiros versículos que eu memorizei, que eu guardei no meu coração. Quando fala militar, é combater. Militar é combater. O bom combate dá fé. Às vezes tem pessoas que combatem. Eu estou combatendo, pastor. Eu estou numa luta com essa doença. Você não tem que lutar com a doença. Você tem que lutar com você para você não duvidar. Para você ficar firme. Que Jesus já carregou as suas doenças e as suas dores. Você não tem que lutar com a doença. A doença, Jesus já levou ela. Pastor, eu estou numa luta com o feitiço, com o demônio que levantou contra mim. Estou numa luta com a bruxaria. Você não tem que lutar contra isso. Jesus já lutou e já venceu em seu favor. Você tem que lutar. É para você confiar na vitória que Jesus já estabeleceu sobre a sua vida. Às vezes, pastor, eu estou lutando contra uma rejeição, lutando contra uma frieza, uma traição. Você não tem que lutar com isso. Você tem que lutar. lutar é para você não se tornar um incrédulo e desanimar. Eu sempre falo, por exemplo, que o derrotado não é aquela pessoa que tem lutas e dificuldades. O derrotado é a pessoa que desiste. É aquela pessoa que para. Que ela, muitas vezes, nadou, nadou, mas morreu na praia. Você tem que combater o combate da fé. O combate para você não retroceder, para você não desanimar, para você não entregar aquilo que Jesus já conquistou em seu favor. Por isso, Paulo disse para Timóteo. Vamos ler o versículo. Milita a boa milícia da fé. Tome posse. Do que ele disse que eu tenho que tomar posse? Da vida eterna. Vamos dar uma paradinha aqui, que não dá para ir correndo, irmão. Eu quero correr, mas não dá, não. Se a gente corre, minha mãe dizia assim para mim. Meu filho, não faça as coisas com pressa. Quem tem pressa, come cru e passa mal. Não sei se você já comeu alguma coisa crua aí. Principalmente se for grão, arroz, feijão, você vai passar mal. Se for carne, já não é legal. Mas as pessoas, às vezes, preferem comer porque não esperam cozinhar. Assim, tem pessoas, por exemplo, que elas não tomam posse daquilo que Deus preparou para elas porque essas pessoas acreditam, como, por exemplo, que vida eterna é depois que você morrer. Não é, não. A vida eterna começa agora. Tanto é que, quando a gente passar para a eternidade, você já vai para o lugar que você decidiu enquanto você estava vivo. Não é depois que você morre, não. Tem gente que espera a morte chegar e aí depois pega e encomenda umas rezas, umas orações para o difunto e pede a Deus para ele um bom lugar. A vida eterna não começa quando você parte dessa vida. A vida eterna, ela começa quando você recebe a palavra de Deus e você escolhe viver confiando nela, acreditando e passando a mover através daquilo que você recebeu de Deus. Você, então, está tomando posse da vida eterna. Você está recebendo a vida do tipo de Deus, porque a vida eterna é a vida do tipo de Deus, é a vida zoé. É o Deus Todo-Poderoso, como Deus disse para Abraão. Então, quando nós recebemos a palavra de Deus, nós estamos tomando posse daquilo que anteriormente acreditavam as pessoas que só na eternidade, igual tem gente que diz assim, lá no céu nós vamos ter paz. Não, você não viu a menina contando ali que ela passou a ter paz, que ela passou a ter sossego, quando ela vivia uma vida perturbada, com dificuldade. Lá no céu, tem até o canto que o pessoal canta. Lá no céu tem ruas de ouro, onde os salvos irão passear. Ah, se eu tivesse asas, eu vou arear para lá. Pois é, mas no céu tem ruas de ouro e na sua casa tem o quê? Lata vazia. Faz sentido? Deus me oferece o céu enquanto eu fico morrendo a mingo aqui na terra, passo fome. Deus me oferece o céu onde não haverá dor, onde não haverá doença, mas aqui na terra eu tenho que sofrer, ser punido, castigado, sofrer com doenças, sofrer com enfermidades, sofrer com tantas dores. Por quê? Porque eu estou sendo provado, como diz alguns crentes por aí. Só que isso não faz sentido, irmão. Se o céu é tão bom e é isso que as pessoas acreditam, eu quero dizer para você que o céu é realmente o que as pessoas acreditam, o que as pessoas dizem. Mas o céu não começa para o crente quando ele sai da terra. O céu começa para a pessoa quando ela crê. Você já passa a viver do que tem no céu aqui na terra. Tanto é que quando você sai daqui, seu destino já está selado para onde você vai. Se você vai para a direita ou se você vai para a esquerda, você já sai daqui com selo de propriedade. Então, quando você está na fé recebendo, a fé só vem pela palavra de Deus. Você recebeu a palavra de Deus, você recebeu a vida eterna. Deus quer que você já desfrute, Deus quer que você já tenha na sua vida aquilo que há no céu. Por isso, Jesus veio e ele disse, eu vim para que tenham vida. E vida com o quê? É a mesma coisa da vida eterna. É que você tenha paz, que você tenha alegria, que você tenha saúde, que você tenha prosperidade, que você seja bem sucedido. Não é depois que você morre que Jesus quer que você desfrute disso. Jesus quer que você desfrute disso enquanto você está aqui na terra. Porque o céu já começa para você aqui. Deixa 1 Timóteo aí separado aí. Deixa aí esse capítulo aí, marca ele. Vamos até Romanos capítulo 5, versículo de número 17. Romanos capítulo 5, versículo 17, ele diz assim. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais, diga-se, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão quando? Hã? Quando é que vai reinar? Em? Vida, por meio de um só, Jesus Cristo. Se você não reina com Jesus enquanto você está vivo, depois que você morrer, muito menos. Vai reinar não. Você tem que começar a reinar com Jesus enquanto você está vivo. Jesus quer que você, por exemplo, não apenas ouça falar dele. E não espere somente no céu para você ser feliz, para você desfrutar de paz, para você ser curado. Por isso que o céu desceu aqui na terra e veio trazer para nós aquilo que a gente havia perdido. Porque quando Deus criou o homem aqui na terra, o homem tinha tudo. Não faltava nada. Mas quando o homem se vendeu por Satanás, Satanás passou a roubar o homem. Roubou a dignidade, roubou a saúde, roubou a paz, roubou a alegria, roubou a felicidade. E Jesus veio para devolver de volta o que a gente tinha. Por isso, por meio de Jesus, você volta a desfrutar do que Deus havia criado. Essa coisa que está aí não foi Deus que criou. Essa opressão, essa perturbação, essa aflição, essas moléstias, essas pragas, essas maldições. Deus não quer que o seu povo viva desta forma. Deus quer que mesmo você esteja vivendo no meio de um mundo corrompido, no meio de uma situação como essas que nós passamos. Deus, essas coisas não venham te atingir aos seus anjos, dar a ordem ao teu respeito, para que ti, não é o que diz o Salmo 91? Mil cairão ao teu lado, dez mil a tua, mas tu não serás aquele que habita onde? No esconderijo de quem? Então, tem um lugar onde você pode ser poupado, escondido, aonde o mal não te alcance. E onde é esse lugar, pastor? Esse lugar é na vida eterna que Cristo quer que você tome posse dela e já comece a viver ela aqui. A realidade do céu não é para amanhã, a realidade do céu já é para hoje. É por isso que tem gente que tem medo do céu. Aliás, os crentes querem ir para o céu, mas ele diz assim, Jesus, não deixa eu morrer agora, não? Aí, fica uma incoerência, que a gente prega tanto vida eterna, mas a gente tem medo de morrer. Diga assim, crente não morre, porque crente está vivo para todo sempre. Você acredita nisso? Então, passa a ter medo da morte. O senhor está querendo que eu morra? Claro que não, estou querendo que você é viva. Você já viu o defunto, por exemplo? O cara chega lá e diz assim, ó, a inflação desse mês vai ser 100%, e o cara está lá assim, ó. Ele nem diz misericórdia. Aí o outro chega lá assim, morreu sim, foi tudo atingido, baleado no meio da testa. E o defunto está lá assim, ó. Irmão, você pode falar todas as notícias ruins, o cara não mexe do lugar, não abre nem os olhos e nem a boca para reclamar. E você já viu os crentes, quando eles dizem que acreditam em Jesus, que crê no poder de Deus, mas quando alguém traz uma má notícia, você vê a crentaiada, tudo com medo. Basta você ver, por exemplo, Curunguinha. Curunguinha veio trazendo uma onda de tantas coisas. Todo mundo, ai meu Deus, quantos irmãos que eu atendi, que ligavam para mim, pastor, eu fui contaminado. Pastor, e agora eu não quero morrer não. Falei, quem disse que você vai morrer? Porque está morrendo. Mas quem falou que está escrito que você vai morrer? Cheguei na casa dos irmãos que eles estavam assim, tremendo, eu entrei lá, peguei neles, o senhor é louco, o senhor é doido? Falei, meu irmão, Jesus pegava leproso, que era pior, não dava nada. Eu já peguei também, não dava nada. Eu entrei dentro de hospital, onde deixaram a gente entrar, eu entrei, fui lá, preguei, orei. Pastor Daniel também foi. Eu perguntei para ele, tem coragem? Ele falou, tem, então vai. Porque a semana passada eu já fui. A família nem sabe quem foi, mas sabe quem foi e voltou, está aí. Se pegou, não deu nada. Porque vida eterna, irmão, começa quando você está tomando posse da fé. É um combate, o diabo não quer que você acredite. O diabo quer que você acredite no fracasso, quer que você acredite na derrota, quer que você acredite nas doenças, quer que você acredite no sofrimento, mas não quer que você acredite na palavra de Deus. Porque ele sabe, se você acreditar na palavra de Deus, você já passa a viver a vida que você deveria ter somente na eternidade. Mas Jesus resolveu trazer a eternidade para cá, para a gente já desfrutar disso aqui. Não quando a gente chega lá. Se no céu tem rua de ouro, aqui a Bíblia diz que Deus é dono do ouro e do quê? Aí como é que pode você ter um pai tão rico e você passar fome? Não dá para chegar lá e falar assim, papai, não dá para só arranjar aí uns quilos de ouro para mim, não? Eu tenho certeza que o papai vai dizer, claro, meu filho, está aqui, isso é de você mesmo. Como o meu pai dizia assim, meu filho, tudo que eu tenho é seu, você não precisa me pedir. Você pode pegar e usar, você está precisando? Eu disse, pois não, é agora. Vai e faz a festa, meu irmão, faz a sua feira. Você não pode chegar, eu, por exemplo, estava em 1997, eu fui morar no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é muito complexo, negócio de ônibus, aquela coisa toda. Eu tinha que levantar quatro, duas horas da madrugada, três horas da madrugada para ir fazer uma programação de rádio. Aí eu estava lendo no Salmo 68, qual o versículo, nem me lembro mais, mas acho que foi por aí. Está escrito na Bíblia, tenho certeza. Eu estava lendo na Bíblia que Deus tem milhares e milhares de carros. Milhares e milhares, eu vi o missionário explicar. Ele não estava falando de carro, ele estava falando de anjos, que lá de Daniel, Deus falou de milhares e milhares de anjos. Quando ele fala milhares e milhares, ele está falando de milhões. Aí eu falei assim, papai, o senhor tem milhões de carros e eu estou sem nada nenhum. Não dá para o senhor arranjar um para mim, só quero um. Não, eu preciso de dois. Aí eu fui mole para pedir. Eu devia ter pedido uma BMW, uma Ferrari. Eu fiz aquela oração de pobre, que tem pobre que ele é pobre até na cabeça, ele é pobre até para pedir. Quando Jesus chegou para Bartimeu, ele disse assim, Bartimeu, o que você quer que eu te faça? Bartimeu disse assim, eu quero ver. Se fosse eu, irmão, eu tinha dado uma lista maior. Eu quero ver, eu quero uns três milhões de reais por aí para começar um negócio. Olha, Jesus está chegando e dizendo, o que você quer? Ele está disponível para poder te dar. Hoje Jesus está perguntando para você, o que você quer que eu te faça? Dá a sua lista. Não, pastor, eu só quero só um carrinho. Você não vê o zinho? Uma casinha? Uma roupinha? Um dinheirinho? Se você acredita que ele te dá uma casinha, por que ele não te dá um casarão? Se você acredita num dinheirinho, por que ele não te dá um dinheirão e tira você das dívidas, da humilhação de morar no fundo da casa da sogra? Oi. Não falei para ninguém, né? Claro que Deus não me mostrou essas coisas. Você ficar dependendo dos outros e eles dizendo assim, você não é crente, não? Você escuta isso porque você quer. Porque o papai quer que você tome a posse da vida eterna e viva com dignidade. Se Deus tem um lugar lá no céu aqui na terra, se Deus tem um lugar lá no céu para nós, por que ele também não tem um lugar aqui na terra se o Salmo 24 diz, do Senhor é o céu e a terra toda a sua plenitude. O Salmo 115, 16 que diz isso. Os céus do céu são do Senhor, a terra é de Deus, Filho dos homens. O Salmo 24 diz, toda a terra e a sua plenitude é do Senhor. Mas quem mora aqui? Nós. Então se é do meu pai, eu posso herdar, eu tenho direito, possuir, eu tenho direito, desfrutar, eu tenho direito de ter essas coisas, porque meu pai não faz oposição que eu tenha. Eu posso usar, nem que seja como o mordomo é. O mordomo, você vê por exemplo, ele não compra casa, mas ele mora em casarão. Ele não compra carro, mas ele anda em carrão. É o mordomo. Então se nós somos mordomos, ainda que a gente não tenha, mas vamos desfrutar, porque é o que o nosso pai nos concede. Volta lá para Timóteo 6. Ele diz, milita a boa milícia da fé, tome posse da vida eterna, para qual também fostes. Nós fomos chamados. Deus chamou você e eu para quê? Para tomar posse da vida eterna. Tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Você confessar, irmão, não é você chegar e falar assim, Senhor, eu pequei. Senhor, eu errei. Senhor, eu falhei mal da minha vizinha. Senhor, eu odiei fulano. Não, isso não é confessar. Confessar é você falar a mesma coisa. O que que Jesus quer que você tenha? Como é que Jesus quer que você tenha a vida eterna? E você diz, eu tenho uma vida miserável. Minha vida é um inferno, pastor. Não devia ser. Se Jesus diz que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, um galardão que Deus te deu, por que que você diz que seus filhos não prestam, se Jesus diz que os filhos é a herança dele? Por que você não fala a mesma coisa? Por que que você não diz? Do que Deus diz que você é? Deus diz que nós somos mais do que vencedores em todas as... Por que que você diz que está difícil, que está complicado, que você tem medo de perder, de fracassar? Por que que você não fala o que Jesus diz que você é? Se alguém chega e fala com você e te diminui, e te ofende, e te despreza, e te rejeita, você recebe aquilo. Você aceita. É verdade, eu sou assim mesmo. Jesus chega e te diz que você é cabeça, que você não é cauda. Jesus diz que você é mais que vencedor. Mas você não admite isso? Ah, pastor, então tomara que eu me torne, porque quando eu me tornar isso vai ficar legal demais. Ou você tem confessado antes de receber? Você tem admitido antes de ter? Porque fé é a realidade do que você espera. O que que é que você está esperando? Fé é a realidade do que você espera. O que que você espera que Deus faça? Ah, eu espero que Deus mande um raio, que eu morra eletricutado. Eu quero um câncer para me acabar com a minha vida, me jogar em samba, dar uma cama, ficar estribuchando, não dormir de noite. É isso que você espera? Claro que não, está amarrado. Deus não vai fazer isso. Então, por que que você não espera que Deus venha e cure você e toque no seu corpo, sare você dessa doença, dessa praga, e levante você, e abra seus caminhos, e abra suas portas, e endireita a sua vida e mude a sua história? Por que você não espera isso? Por que que você não diz, Deus vai fazer? Olha, olha, por exemplo, Jó. Jó está, ó, dez filhos, tudo morto e enterrado. Todos os bens ele perdeu. A mulher dele chegou para ele e diz assim, amaldiçoa logo a Deus e morre. Chega, você está sofrendo demais, você não vai aguentar isso. Acaba com esse sofrimento. Jó diz assim, Eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra. O que que Jó está dizendo? O meu Redentor vai levantar e vai me tirar dessa sarjeta que eu estou nela. Deus vai vir ao meu auxílio. Deus vai me tirar desse fundo de poço. Desse abismo que eu caí. Jó começou a falar isso antes dele ter de dobro o que ele havia perdido. Você é capaz de começar a falar antes de você ter? É isso que Paulo está dizendo. Já feito boa a confissão. A confissão é boa, não é má. Quantos crentes estão confessando? Está difícil, pastor. A coisa está feia e eu acredito que vai ficar pior. Vai mesmo, irmão. Eu dou total apoio. Vai ficar sim. Claro, para você. Tenho certeza. Vai ser escuridão, trevas. Vai ser destruição, morte, choro, dano. É o que você está esperando. Os profetas aí do Apocalipse, por exemplo, ficam esperando cavalo amarelo, cavalo preto, cavalo roxo, cavalo rosa. Não, cavalo rosa não tem. Mas eles ficam esperando. Outro dia eu estava vendo um camarada comemorar. Eu falei que esse ano não ia acabar bem. Viu? Porque essa nova onda que está surgindo aí, aquela outra que começou a sair. Está vendo? Essa onda aí, ó. Vai, 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 vai. Eu falei, gente, eu não posso acreditar que seja um pastor que esteja falando uma coisa dessa. Que fique ruim para ele. Para quem está escutando ele. Mas para nós não. Para nós a tendência é a retomada. Nós vamos levantar. Nós vamos emergir. O Deus que nos guardou até aqui vai nos guardar até o fim. Ele é poderoso para guardar a nossa coroa. Você tem que confessar isso. Você não pode esperar que a sorte te dê livramento. Você não pode só esperar que na esperança as coisas mudem. Abre a sua boca e fala o que você quer que aconteça na sua vida. Isso chama fé. Fé. Primeiro Timóteo, capítulo número 1. Só você voltar aí. Você está no 2 votos por 1, versículo 18. Olha o que que Paulo falou com Timóteo. Quer ver, ó. Já estou terminando. Digam graças a Deus. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo. Que segundo as profecias que se ouve acerca de ti. Milites por elas. Boa milícia. Olha para cá. O que que Deus tem falado que vai fazer na sua vida? Eu falei aqui para quem vem aqui na igreja. Que neste mês de dezembro. Deus iria fazer. Dos 11 meses. Ele convergiria em um. Seria a recuperação do seu ano de 2021. Mas quantas pessoas às vezes acreditam nisso? Duvido. Um mês só? Falei por 11? Pois é. Seis dias. Valeu o mundo e tudo que nela há. E essa beleza que você observa que sou eu. Seis dias estava pronto. Tem que ter autoestima, irmão. Tem que acreditar em Deus. Você tem que ter fé. Até quem é feio fica bonito quando está usando a fé. Porque quem está usando a fé fica radiante. Agora quem está na incredulidade fica com cara de maracujá de gaveta. Fica parecendo que está chupando limão o tempo todo. Só com aquela cara assim. Coeta feia. O bicho está pegando. A coeta preta. Está preta para você. Não quero que os outros acreditem nas coisas pretas da sua vida. Ele diga assim. Para mim está tudo clareando. Porque Deus já vem vindo. Olha o que o profeta Isaías disse para Israel. Levanta-te e resplandece. Porque sobre ti vem descendo a glória do Senhor. Diga assim. Deus está chegando. Deus está vindo. Deus já acabou de chegar. Deixa o versículo lá, filho. Volta lá o versículo de novo. Vou voltar lá. O mesmo. 1 Timóteo 1, 18. Este mandamento te dou. É um mandamento. Não, pastor. O mandamento é os 10. Mas, se você quer mudar de vida, não é só os 10 mandamentos. Não, preste atenção no que Deus te fala. Deus te deu palavras proféticas. São palavras inspiradas. É aquela coisa que, às vezes, você não sabe nada da tua vida. Perdão. Eu não sei nada da tua vida. Mas o que eu falo é como se eu soubesse do seu problema. Aliás, tem pessoas que elas até dizem assim. Alguém contou a minha vida para esse cara. Outro dia, teve um camarada que veio aqui e conversou com o pastor Nilton. Eu nem estava aqui. Eu estava viajando. Eu voltei e nem tinha falado com o pastor Nilton. Voltei e já vim fazer o culto. E eu cheguei aqui e preguei. Aí, o camarada ficou com raiva. Porque, na cabeça dele, o pastor Nilton contou para mim a conversa que teve com ele. Ele está pregando porque o pastor contou para ele o que eu conversei. Mas vai ser doido assim lá no Cuiabá, não é, irmão? Você está é doido. E tem gente que acredita. Não, alguém foi lá, fez uma fofoca e por isso o pastor está jogando na minha cara. Tem gente que acredita nisso. Tem gente que crê que a gente está aqui jogando coisas para eles. Paulo está dizendo, olha, segundo as profecias que se ouve acerca de ti. Você recebeu uma palavra, Deus te deu uma palavra, batalhe por ela, não solte ela, não largue ela. Aquela palavra é seu milagre. Quando Deus te dá uma palavra, Deus está te dando um milagre. Deus está liberando a bênção naquela palavra que você está recebendo, aquela palavra que você está ouvindo. A sua bênção está ali, não largue aquela palavra. Ali tem um milagre para você, não solte. Por que que Jacó, quando o anjo apareceu, ele agarrou, segurou e disse, não solto, enquanto não me abençoares. Não abra mão, não esqueça, grava, ferre a fogo, marque, escreva, põe na sua carteira, põe no seu bolso, põe na frente do seu espelho, põe no seu carro, põe na geladeira. Escreve o que Deus te falou e todas as vezes que você olhar e todas as vezes que você desanimar, diga, vai ser assim conforme está escrito. Deus falou, Deus vai fazer. É isso que é batalhar por aquilo que você ouviu. Muitos de nós as vezes ouvimos tantas coisas e não batalhamos por nada. Quando, por exemplo, eu escutava o missionário falar sobre Isaías 53, 4 e 5, eu era doente e o médico não descobriu o que eu tinha. Eu orava com o missionário todos os dias de madrugada. Nada. Eu disse, esse cara só quer meu dinheiro, porque tem um negócio de um tal de associado, aí tem que pagar 30 reais, alguma coisa, eu não vou dar e correr nenhuma. Esse cara quer meu dinheiro e aquele povo lá, ele está pagando, para eu ir lá e testemunhar, não está acontecendo nada de milagre naquilo. Já comecei a julgar o missionário, porque quando você não acredita, você começa a colocar a culpa nos outros do que você está acontecendo contigo. O outro tem culpa da minha crueldade? Claro que não. O outro tem culpa que eu não luto por aquilo que ele está pregando? Claro que não. Mas eu quero culpar alguém, menos eu. Aí, fiquei um tempo sem assistir o missionário. Piorou mais ainda a minha situação. Eu falei, tenho que voltar a assistir de novo. Voltei a assistir. Quando eu voltei a assistir, o missionário disse assim, olha, meu irmão, eu tenho uma palavra de Deus daqui a pouco para você que está doente, está lutando com essa doença e não consegue vencer. Daqui a pouco, não saia daí, eu vou chamar o nosso irmão Antônio Nery. Lembra, Davi, do Antônio Nery? Pois é. Vou chamar o nosso irmão Antônio Nery, ele vai cantar uma canção e eu volto com a palavra, eu tenho uma oração da fé. E hoje a sua vida vai mudar. Eu falei, esse cara sou eu. Hoje eu estou aqui vidrado. Viu, Antônio Nery? Não prestei nem atenção no que o Antônio Nery falou. Cantou e tal, e depois voltou ao missionário. Agora, meu amigo, está aqui, olha. Isaías 53, 4 e 5. Explicou, falou, falou. Agora eu vou orar para você. Fui lá, uma mão na tela e outra mão onde você tem a dor. A mão para cá. E a mão para cá. Uma mão para lá e outra para cá. Aí o missionário orou. O senhor ficou bom? Não. Fiquei do mesmo jeito que eu estava. Fui trabalhar. Cheguei lá no meu trabalho, eu tinha um amigo meu que me evangelizou, que me levou para a igreja, foi para a igreja por causa dele. Não foi nem por causa de Jesus, não. Ele insistiu demais comigo e Jesus parece que tinha esquecido de mim. Não. Eu que achava assim. Quando você é deprimido, você pensa muita coisa que não é fato. Aí eu peguei, ele veio comigo e eu fui lá, vesti minha roupa, entrei e fiz o meu trabalho. Porque já era ele que fazia a minha parte no trabalho, porque eu não aguentava trabalhar. Ele sabia do meu problema e ele trabalhava no meu lugar para eu não ser encostado. Naquele dia, ele chegou e disse, por que você está trabalhando? Deixar, se eu já estava terminando a minha parte e vim aqui fazer o seu. Eu olhei para ele e disse assim, eu não tenho mais nada, é por isso que eu fui trabalhar. Não tenho mais nada, como assim? O que aconteceu com você? Eu estava assistindo um pregador, você não é crente? Ele falou, sim. Eu estava assistindo um pregador. E ele falou que Jesus já carregou minhas doenças e levou minhas dores. Por isso é que eu fui trabalhar. Você acredita? Ele disse assim, se essa é sua fé, continua então. Para que eu fui falar aquilo, irmão? Parece que o troço voltou cem vezes pior. E eu peguei uma caixa de papelão, abri, deitei no chão. Fiquei lá gemendo, rolando de um lado para o outro. E o camarada veio assim e disse, Carlos, vão lá no departamento médico. Você está passando mal, vou te ajudar. Eu disse, vou não. Ele disse, mas o doutor José está lá. Quantas vezes eu fui notar do doutor José, irmão? O doutor José não sabia nem o que me dá mais. Eu falei, vou não. Ele falou, por quê? Eu disse, porque eu já estou curado em nome de Jesus. Ele olhou para mim e fez assim para os outros amigos. Ele virou crente que nem o Manuel. O Manuel era o irmão que me conduzia para Jesus. Ele virou crente, é doido. Esse crente é louco. Está bom, eu fui embora. Naquele dia eu tive que deixar a minha Ferrari 89 na garagem da empresa. Era uma monarca. Ficou no estacionamento para eu entrar no ônibus. Foi um Deus nos acuda e as pessoas me ajudando para subir e para descer a mesma coisa. E para chegar na minha casa, que era três, quatro minutos. Daquele dia eu gastei uns quinze. E eu não consegui nem tomar banho. Cheguei lá em casa, pedi minha mulher para dar um banho em mim. Para eu poder dormir naquele dia, porque eu não conseguia mexer. E ela disse, está doendo? Não, Jesus já levou todas as minhas doenças e as minhas dures. Mas não era da boca para fora. Eu fui deitar, eu deitei e agradeci a Deus e disse, Senhor, eu creio no que diz o profeta Isaías. Não está escrito isso? Eu anotei na minha mão, peguei na Bíblia, peguei lá, mostrei. E todas as vezes que eu duvidava, eu falava daquilo. Está escrito aqui. Resultado. No outro dia de manhã. O único movimento que me impede de fazer aqui agora é só a barriga, porque o resto estava tudo certo. Não tinha mais nada. Acho que eu vou até usar a minha fé também para sumir com essa barriga. Vai funcionar. Eu tenho que gastar um versículo que garante isso. Então, você tem que batalhar por aquilo que Deus te falou. Não larga, não solta. Porque o versículo 19, Paulo diz para Timóteo assim, eu já vou terminar. Conservando o quê? A fé. E a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Às vezes você estava bem, você estava caminhando, você estava crescendo. Alguém chegou, lançou uma dúvida em você e você parou. Contaminou sua consciência. O medo veio. A insegurança veio. A dificuldade veio. E acabou a sua vida. Você naufragou. Você estava bem. Lembra de Pedro? Pedro estava caminhando sobre as águas, passando sobre tudo, vencendo o vento, vencendo a tempestade. De repente, Pedro olhou para onde? Para a força do vento. Olhou para as ondas. E o que que Pedro teve? Medo. E o que que começou a acontecer? Afundar. Sabe por que que seu negócio começou a murchar? É a pandemia. Medo. Como é que eu vou pagar o aluguel? Espera o mês terminar, pelo menos, irmão. Ah, mas eu vou logo antecipar essa coisa aqui, porque isso não vai dar certo. É difícil, sabe, pastor? É um momento, eu sei, eu até entendo que é um momento conturbado. Não, querido, deixa eu falar uma coisa com você. Sua luta mostra a sua fé. Fé é você lutar e lutar na fé esperando que Deus vai cumprir o que Ele prometeu a você. Se você não luta, você não mostra a sua fé. Não, pastor, eu não preciso lutar, porque Jesus já lutou por mim. Então, luta pelo menos para acreditar no que Jesus já fez. Porque essa luta, Jesus não vai lutar. Lutar com o diabo, lutar com o satanás, Jesus lutou sim. E hoje você tem que lutar com a sua mente, para ela ficar tranquila. Sua consciência ficar pura, sua consciência ficar limpa. A sua fé ser uma fé conservada. Que você não perca, que você não se abale, que você não se renda. Que você não se entregue, que você permaneça confiante, de cabeça erguida. Que você vai sair do outro lado, que você vai levantar, que você vai superar. Que amanhã é um dia melhor, que amanhã as coisas vão mudar na sua vida. E elas mudarão. Porque você está na luta. Se você não luta, diz a palavra de Deus, todo aquele que luta, em tudo ele domina. Se você luta, você domina. Você domina o demônio, você domina a doença. Você domina a miséria. Você domina o adutério. Você domina a desconfiança. Você domina em todas as áreas, quando você luta. Mas quando você se entrega, Deus nada pode fazer por você. Você se entregou. Quem tem que desistir, sabe quem é? É Satanás. Não você. É o diabo, é que tem que retroceder. Você tem que ir adiante. Lembra do povo de Israel? Lembra deles? Como é que eles estavam? Como que eles estavam? Pensando em sepultura. Deus estava pensando em abrir o mar. Os vossos pensamentos não são meus pensamentos. Você está pensando numa Pax, esperando a morte? Começa a pensar numa grande empresa, que você ainda vai deixar um grande legado e construir grandes coisas. Você já está abrindo uma sepultura para colocar você lá dentro? Não, pensa naquela filha sua, você levando ela no altar, para ela casar, para realizar um sonho. Não, pastor, ela não vai chegar lá. Vai! Pensa no seu filho. Ah, pastor, ele está lá. Como é que chama o presídio dali? Como é que chama lá? Carumbé? Corumbé? Carumbé? 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 Está lá no Carumbé? É, pastor. Você se envolveu com gente que não prestava, caiu, foi, entrou nas drogas. Mas ele vai começar a se envolver com esses homens que vencem. Ele vai começar a vir para a igreja, meu filho vai ser pastor, vai ser missionário, lá no Cazaquistão. Você não sabe nem onde que é, mas vai. Ah, pastor, pelo menos nos Estados Unidos, irmão, já sendo missionário, já está bom demais. Qualquer lugar, pode ser no Cuiabá, que já serve. Pode ser lá em Aurora do Pará. Alguém não sabe nem onde fica a Aurora do Pará, né? Eu sei. É bem longe daqui. Não tem problema, pode ser lá onde o Judas perdeu a bota, mas você vai achar as botas do Judas. Não, larga a bota do Judas para lá, tem que achar a sua alma. Então, por que você não vê isso, você não enxerga isso, não rejeite a sua fé? Creia, confie em Deus, acredite, professe, confesse, afirme, testemunhe. Não, porque isso é você conservar a sua fé. Às vezes, alguém sabe que você veio para a igreja. A pessoa vai lá contigo só para te perguntar, e aí, como é que você está se sentindo? Muito bem, estou me sentindo um gigante. Às vezes, você está uma formiguinha. Estou me sentindo um gigante. Sentindo? Eu não estou sentindo, não. Eu estou acreditando que de agora em diante eu achei meu lugar. Igual a moça falou ali, eu achei o meu lugar. Agora em diante as coisas vão ser diferentes. Gente, porque eu vou me levantar e essa situação vai ser superada. Deus já liberou a palavra, a bênção já veio. E a pessoa diz, só hoje que você foi na igreja a primeira vez, basta uma vez só. Nenhuma vez Deus já começou a mudar toda a minha história. Você já começa a contar para ele já a sua mudança. Ah, pastor, mas eu estou falando isso da boca para fora. Se for da boca para fora, não fala. Mas se for da fé, pode falar. Pode falar, porque hoje você está falando da fé. Porque a fé já é a realidade do que você espera. Amanhã você já estará contando a realidade que todo mundo vê. Mas a realidade que você somente só enxergou no dia de hoje. Amanhã todos estarão enxergando o mesmo que você está vendo hoje. Você é capaz de ver o quê? Em pé, sentado, deitado, de cabeça para baixo. Vamos fazer a nossa oração.